E gente, tá rolando na França o Mundial de Ciclismo BMX. O Brasil está representado por sete atletas, entre eles uma goiana, vamos ver. É a Monara Lúcia, que corre de branco aí na direita. Ela disputou na categoria de 11 anos, não chegou a conquistar as primeiras posições. Mas gente, só do nosso estado, ter uma ciclista no Mundial já dá muito orgulho pra todos nós. Então, parabéns Monara Lúcia pela disputa aí na França. Obrigado.